Até parece que foi ontem o nosso primeiro vídeo. Até parece que foi ontem o nosso vídeo. Até parece que foi ontem o nosso vídeo. Em 2020 tem muito mais para vir por aí. Boas festas para você e um feliz ano novo. É o que desejamos todos nós do canal no YouTube. Feliz 2020! Feliz 2020!